Eu chamo agora a doutora Caroline Soares Brizola, do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. Cumprimento excelentíssimo o professor ministro Alexandre de Moraes, especialmente as pessoas que estão aqui com trajetória de rua, que estão mais uma vez lutando pelo direito de tantos que não puderam estar aqui hoje. Meu nome é Caroline Brizola, sou advogada da equipe de saneamento da Manesco Sociedade de Advogadas, mas hoje falo aqui pelo Observatório Nacional de Direito à Água e ao Saneamento, o ONDAS. O ONDAS foi fundado em 2019 com base na compreensão da água e do saneamento como serviços, como direitos, e não como mercadorias que são restritas a poucas pessoas. Por isso, viemos falar sobre as violações enfrentadas pela pop-ru no que se refere ao direito ao saneamento, especialmente abastecimento de água e esgotamento sanitário, pela sua absoluta essencialidade à realização do direito à vida. No Brasil, cerca de 35 milhões de pessoas não têm abastecimento de água e 100 milhões não possuem coleta de esgoto. O direito ao saneamento não está expressamente previsto na nossa Constituição, mas é um pressuposto para a realização de diversos direitos previstos no artigo 6º. Não é possível falar de direito à alimentação se a pessoa não tem acesso à água potável. O direito à mulher dia pressupõe o direito ao saneamento básico. Acima de tudo, o acesso ao saneamento básico é imprescindível para a realização do direito à saúde, já que reiterados estudos mostram que a falta de saneamento leva à proliferação de doenças e até à morte. É evidente, portanto, que o saneamento é um direito social devido à transversalidade com outros direitos. Boa parte dos presentes daqui não faz ideia do que é passar sede, mas na rua a escassez é um princípio e a crise hídrica é diária. Durante a pandemia provocada pela Covid-19, as organizações de saúde orientavam que as pessoas levassem suas mãos, mantivessem sua higiene pessoal, mas para a grande parte da população de rua, era impossível cumprir com as suas estratégias de defesa da saúde. Pesquisa já citada pela Marina, que realizada pela Clínica Luiz Gama, mostrou que apenas no município de São Paulo o número de mortos pela Covid-19 da população de rua era mais do que o dobro do que o notificado pela prefeitura. Acredito que o número de pessoas que realmente morreu na rua sem direito a um milho do copo da água ou de defender a sua saúde é o suficiente para chocar e envergonhar os brasileiros por gerações. Em uma das visitas realizadas pelo Comitê Extraordinário de Direitos Humanos da Câmara Municipal de São Paulo, as pessoas que estavam acolhidas ali no auge da pandemia relataram que o prédio estava com falta de água por mais de uma semana, o que fazia com que elas tivessem que se locomover de longas distâncias até um dos banheiros ou bebedouros públicos, que devido à alta demanda exigiam o racionamento de pequenas quantidades e a convivência com percevejos. Nessa mesma ocasião, um dos homens que vivia com a violação diária de direitos resumiu perfeitamente a crise hídrica e sanitária que vivemos. Ele disse, contam que da primeira vez no dilúvio o mundo acabou com água. Dessa vez, para nós, parece que vai acabar sem água. Não há como falar em universalização do saneamento sem considerar aqueles que vivem nas ruas. As nossas cidades são pautadas numa arquitetura hostil, que não entende os espaços públicos como esferas de respeito, proteção, exercício pleno dos direitos humanos. A universalização do saneamento não será possível sem a inclusão de pessoas que não têm acesso à moradia e ao sistema convencional. É preciso reconhecer que a própria rua convive diariamente com violações de direitos constitucionais, inclusive a sua propriedade ao trabalho, no caso de cadadores de recicláveis que têm o produto do seu trabalho violentamente arrancado em ações de limpeza urbana. A realização do saneamento universal passa também por investimentos e controle públicos, pois o Estado tem a obrigação de isolar pelos direitos das pessoas, com base nos princípios da disponibilidade, acessibilidade física e financeira, qualidade, segurança e dignidade. Encerro com algumas recomendações. Políticas públicas de saneamento para além do domicílio, com medidas previstas na legislação e nos contratos de prestação de serviços para execução em áreas públicas. Banheiros e bebedouros públicos abertos durante a noite, pois as pessoas não têm necessidades fisiológicas apenas no horário comercial. Medidas para evitar o impedimento de acesso a banheiros públicos em virtude de raça, etnia, gênero, origem ou orientação sexual. Efetivação da obrigatoriedade já prevista em diversos estados e municípios de estabelecimentos comerciais fornecerem copos de água e acesso a banheiros quando solicitados. Disponibilização de soluções individuais e alternativas quando não for possível o acesso ao banheiro e bebedouros públicos. Fiscalização e regulação dos serviços prestados em áreas públicas. Inclusão da pobre rua no planejamento, na gestão e na execução dos serviços públicos. Inclusão de cláusulas nos contratos de limpeza urbana que protejam a pobre rua e também na regulação dos serviços, como disse a Luciana aqui. E moradia primeiro e sempre. Obrigada.